...de você. ...drones lançados. Eu aviso se encontrar alguma coisa. Desligando. Que dave, hein? É só eu ser desinfelistado. 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 Você não vai gostar do que eu farei quando eu te achar. Não pode estourar por muito tempo. 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 Nora, você está bem? É, tem uma base da Trindade aqui. Ei, Jonah, eu... O que houve aqui? Eu disse pra não quebrar nada. Abby, eu posso explicar. Já falo com você, Lara. Não faço nenhuma loucura. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Alguma ideia de por que estamos isolando tudo? Porque o comandante Hork mandou assegurar o perímetro. Ninguém entra ou sai. Eu sei disso, gênio. Mas sabe por que? Os que sabem ganham mais do que eu. Quando a equipe de reconhecimento chegar, talvez nos contem algo. Porvenir, aqui é o comandante Hork. Conseguiram isolar tudo? Quase lá. Todos os pontos de acesso estão cobertos e a maior parte das barreiras estão prontas. Quase lá não é o bastante. Asegurem o perímetro e se certifiquem de que está totalmente isolado. Sim, senhor. Se me permite, senhor, o que está acontecendo? A equipe de reconhecimento está a caminho. Desligo. Ninguém sabe o que aconteceu? Não. Alguma indicação do que podia estar acontecendo antes de perdermos contato? Perdemos mais algum? Não sejamos negativos. Talvez esteja tudo bem. Talvez ele esteja mijando. Estou com um pressentimento ruim. É melhor a equipe de reconhecimento chegar logo. Seria bom me avisar antes de sair. Droga, ela está nos caçando. Deus, preciso ver o que está acontecendo. Spalys, armas em punho. Temos companhia daquela. Ela está camuflada. Preciso de mais cobertura. É só você e eu agora. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Talvez eu consiga abrir essas portas. Muita calma agora. 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 Deve ter mais coisa por trás disso. Muita calma agora. 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 calma agora. Muita 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 calma agora. Tchau, tchau. 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 Tchau.